E aí galera, beleza? Aqui eu sou o FakeBom Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E hoje o vídeo é um pouco diferente Porque hoje a gente vai tá reagindo A hackers do Red Sky Eu tô... vou confessar que eu tô ansioso pra gravar esse vídeo Porque eu achei isso Recentemente e eu achei Não, não é possível, eu preciso compartilhar isso Pros meus inscritos. Então hoje a gente vai tá fazendo Um react aí, mano Eu já tô rindo, tio De hackers do Red Sky Antes de tudo só quero dizer que eu não apoio os hackers Só pra deixar bem claro, acho que vocês sabem Já disse aqui no canal que a gente zoa hacker A gente tá aqui pra zoar hacker Mas como é no Red Sky, é duas coisas que eu odeio Hacker e Red Sky Daí não sei o que eu zoo mais, tá ligado? Então vamos assistir, só vamos assistir Eu não vou comentar nada, não me peçam pra minha opinião séria Eu só quero dar risada com os hackers do Red Sky, beleza? Ah, e se você gostar não esquece de deixar o like aí Pra ter mais vídeos de react, ok? E o primeiro vídeo que a gente vai tá assistindo aqui hoje É esse vídeo aqui chamado O novo servidor do Hypixel mais pra hackers Podres, hackers pobres Hackers ruins É basicamente um servidor pra você usar qualquer shit merda, sabe? Tipo, você tem aquele hack ruim Que todo servidor que você vai jogar nele de hack Você vai tomar ban porque o hack é muito ruim Aí você joga no Red Sky porque lá você não toma ban Ha, que legal E bom, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês A fama do Red Sky Fora do Brasil, né? Porque vocês podem ver que esse vídeo aqui é gringo A descrição tá toda gringa Todos os comentários são de gringos Então eu vou deduzir que basicamente Esse cara não é BR Eu vou mostrar mais dois vídeos Serão reacts de três vídeos aí E todos eles são de gringos, tá? Ah, sim O Red Sky tem uma fama de servidor Que é feito pra hacker lá fora Eu não sei se vocês sabem disso Mas eu tô contando agora pra vocês Enfim, eu não vou falar mais, mano É... Nossa, eu chego a chorar quase já Tá, e sem mais enrolações Vamos começar então Achei aqui o momento em que o cara começa Se ele faz alguma coisa no Discord antes Mas enfim Vamos lá então O cara já começa aí com um cheat sinistro Ele tá usando um hack chamado Sigma Pelo jeito E vamos lá então, mano Basicamente, ó Vocês podem ver que ele realmente tá no Red Sky Ali do ladinho E ele tá de hack O cara já pegou todos os itens do bar Ui, já começou a voar Que beleza Já matou o cara em dois hits Eee, que maravilha Já tá voando Eu acho legal que os hackers do Red Sky Eles conseguem voar sem tomar ban nenhum Opa Ah, achei que ele ia ser banido Então ele ficou voltando pra trás Mas tudo bem Isso acontece até com quem não é hacker, né Porque a gente sabe que o servidor é meio lagado Enfim Olha lá O cara tá destruindo o maluco Boa Já matou três Já vai pro quarto aqui Mano, o cara nem toma hit Até agora eu acho que ele nem perdeu vida E beleza Olha isso, mano Por onde ele anda vai se construindo, velho Que hack é esse, velho O cara tá cheio de cheat ativado ali do lado esquerdo Direito, desculpa Eee, mano Que isso, tio Cinco kills já Já ganhou? Não, né? Não, 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 não Ele ainda falta algumas kills Ele vai pegar o que? Uma sete, oito kills? Nem a pau, mano Olha isso Olha isso, mano Que ridículo, velho Olha isso O cara nem precisa se preocupar em mirar Não sei nem porque ele tá Tá ligado? Mirando Eu ficaria de costa batendo Se eu tivesse esse hack aí Tá ligado? Enfim Ele tá com seis kills Vai pegar o último Boa vitória Vamos ver quantas partidas ele vai conseguir jogar, mano Eu chuto que ele deve ter jogado umas duas, três partidas nesse vídeo O que aconteceu? Mano, ele usou hack pra sair da cela no início do jogo Olha isso What the fuck? Ele saiu da cela que você nasce, mano A jaula que você nasce, ele burlou Até isso tem hack, mano Até pra isso os caras baixam hack, velho Meu amigo do céu E lá vai ele Lá vai ele Voando E matando E pouco se importando com a galera Eu acho que ele tá com um ping melhor do que a gente que é BR jogando lá Porque Esse cara é gringo, né? E como vocês já sabem Eu já falei aqui no canal A host do Red Sky é uma host gringa Então Provavelmente ele deve Tá com um ping melhor que nós, né? E vai que vai Eita, eita, eita O cara dá umas bugadas sinistras, velho Ó, o cara tá usando praticamente, velho Um hack no máximo, eu diria O cara não morre pra void, ó Ele tá voando Ele voa Ele constrói rápido Sem shift E ele achou outro hacker Ele achou outro hacker Nem ferrando Meu Deus, vai ter treta de hacker Mano, Red Sky é ridículo, cara Como que isso acontece, meu Deus É dois hackers brigando Vai Um hacker O hacker tá voando É um hacker voando e o outro O outro vai pra lá atrás Eu vou chorar Eu vou chorar Não, não, não Olha isso, mano Parece luta de... Do Dragon Ball, tá ligado? Os dois caras voando É Dragon Ball Virou Dragon Ball Olha o bagulho Olha isso, mano Os caras tá indo pra fora do mapa Os caras tá indo Só vai, tá ligado? Os caras não querem mais nem... Olha o mapa Mano, como que esses caras não tomam ban, velho? Os caras tão voando É o quê? Um minuto já? Como que não tomam ban? Nossa, o cara voltou lá atrás O que é isso? Eles teleportam também? O que que tá acontecendo, velho? Eu não esperava nem um pouco por isso Eu juro Eu não vi nenhum dos vídeos que a gente tá vendo Que eu tô vendo aqui com vocês Pra não perder a graça, né, mano? Eu queria ver qual é o nível dos hackers, tá ligado? Porque usar hack Tipo, ah, bater de longe e tal É suave comparado a isso E aí, acabou o vídeo Cabou Bom, e só pra conferir mais uma vez Tá aqui, ó, na descrição do vídeo Que a gente acabou de assistir O IPRedsky.com Lembrando que o título do vídeo É como se fosse um servidor pra usar hack, tá? É... É isso, basicamente Bom, agora o segundo vídeo É basicamente o mesmo tipo de vídeo, né? É uns caras que gravam servidores que você pode usar hack E tá aqui de novo, ó Melhores servidores para hack Para usar hack, né, no caso Em 2020 Sem anti-cheat Eles estão... Tá escrito no título Que o servidor não tem anti-cheat E tá aqui, ó IP em descrição Vamos ver se é o IP do Redsky Server IP Redsky.com É o nosso servidor, né? Que fama boa Obrigado, Brasil Obrigado, Brasil Que orgulho de ser brasileiro nesse momento E vamos ver Ó, esse daí tá no Bad Wars, hein? Ó, já ativou tudo E vai E vai E como vai esses hackers, né, mano? Ó, coisa linda, ó Já destruiu uma cama Aê, já vai pegar a primeira kill Olha a espada dele, véi Esse cheat tá tão forte Que até a espada dele tá bugando, tá ligado? Olha isso, olha isso Olha como ele vai em PVP, véi Eita O cara vai morrer? Não, achei que o hack iria morrer, véi O cara tá cheatado e morre Que hack era esse, tá ligado? Ele tá com pouca vida, ó Dá pra matar Se for MVP, o cara consegue matar Ó, lá vai ele Morreu Morreu mesmo O cara morreu de hack, véi Ah, é, não posso falar muito, né? Que eu morro de criativo Então, é... Vamos voltar aqui Não falei nada Não falei nada Pode morrer de hack Pode morrer de qualquer jeito Ó, lá vai ele E, mano, vocês podem ver que Basicamente o servidor Ahn... Não bane quase nada, cara Olha isso Ele tá usando fly E o servidor não bane Ele tá literalmente andando Sem um bloco embaixo dele E o servidor Não consegue dar ban Nossa, mas esse hacker é ruim, hein, parça Ganhou Tá, mas o hacker é muito ruim Ó, mais uma vez vocês podem ver Que ele realmente tá no Red Sky, ó Ali embaixo aparece Ahn... O IP Redsky.com E... É isso, né, mano? Mais uma vez aí Um hacker No nosso servidor BR E ele tá usando um hacker diferente agora É um chamado Ix Sei lá como é que fala Esse é um daqueles hackers Que eu falei Que parece que é meio podre, tá ligado? Porque não é muito conhecido Geralmente Eles não sabem programar o hack direito Então o hack fica meio merda Só que como o Red Sky Qualquer hack Pode usar tranquilamente Sem ser banido Ele vai lá e usa, tá ligado? E não toma ban O que é o melhor Ele não toma ban Olha isso, cara Olha isso, cara Como? Como? O cara tá praticamente parado no ar Olha isso Ele fica mais tempo voando Do que nas ilhas matando os caras Porque é muito rápido E é isso aí, mano Agora só tem mais dois vivos ali, né O laranja e o branco O laranja que no caso é o hacker, né Matou o branco E acabou a partida Não deu nem tempo De dar a primeira vez Da aprimoração dos diamantes lá Dos geradores de diamante no meio Então você pode ter certeza Que esse cara acabou com essa partida Tipo em menos de cinco minutos, tá ligado? Enfim Agora vamos pro último vídeo O que eu acho um dos melhores Porque eu achei engraçado o nome E é basicamente Os top 15 servidores Para usar hack Em 2020 E novamente Vamos ver Estamos em décimo quarto Na colocação dos melhores servidores Para usar hack Mais uma vez Como eu disse Os caras colocando O nosso servidor Como um server Feito para hackers Caraca, velho Eu não consigo mais nem achar graça Tá ligado? Ó, tá escrito aqui ó Minecraft No anticheat E anticheat easy Ou seja Servidores sem anticheat, né Que não tem o antirack E servidores com anticheat podre Tá ligado? Que é o caso do Red Sky Se eu não me engano Eles até tem um anticheat Mas mano É tão ruim Que nem parece Tá ligado? Que eles tem E beleza ó Cheque a parte que o cara Entra no nosso servidor Top 14 anticheat easy Ah ó O nosso servidor Pelo menos ele colocou Como se fosse um anticheat Fácil de burlar Não que não tenha anticheat Mas é fácil de burlar Ou seja A mesma merda que não ter E olha isso mano Lá vai o hacker Jogando aí O seu Bad Wars Ele nem para Para matar os caras Tá Eu tive que tirar a música aqui Porque ele tá usando uma música Que tem copyright Essa parte vai ficar Sem som do cara jogando Mas enfim Não faz tanta diferença né Olha isso Olha isso Olha que lindo ele jogando No Sky Wars Olha que lindo Ele nem olha Para a cara do maluco Que ele tá matando Ele só mata Olha isso velho Ele nem tá olhando Para os caras Que que é isso? O cara tá literalmente Metendo louco tio O cara já desistiu De tentar parecer Normal tá ligado? Olha 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 como vai Olha como vai Olha como vai Ele pega os caras E mano Nossa Tadinho dos malucos Nossa Tadinho dos malucos Os cara não tem chance Os cara não tem chance É E o cara ganhou Boa Parabéns Enfim É isso O vídeo de hoje Foi basicamente Para mostrar E reagir Alguns hackers Do Red Sky Eu espero que vocês Tenham gostado Lembrando que Eu não incentivo E nem apoio O uso de hackers Independente se for No Red Sky Ou qualquer outro servidor Eu acho que É uma besteira usar hack Se você é uma pessoa Que gosta Quer ou tem a curiosidade Sobre hack Queira usar hack Alguma vez Sem afetar outros players Tem servidores que são só para isso Eu já vou avisando aqui Inclusive se vocês quiserem Eu posso trazer um vídeo aqui Jogando De hack Só que obviamente Eu vou estar num servidor desses Que pode realmente Não vai ser igual esses caras Que falam que Os melhores servidores Para usar hack Eu vou usar um que realmente É para hackers Enfim Espero que vocês tenham entendido Espero que vocês tenham Também Visto aí Qual que é a nossa fama Fora aqui do Brasil Porque a gente está fechado A nossa cultura E a gente acha Que os problemas do Red Sky Se limitam a ter hack Mas a gente também Ignora o fato de que Não é culpa dos players E sim do servidor O servidor Deixa muito fácil Qualquer pessoa usar hack E como eu falei lá na gringo Os caras tem um ping bom No Red Sky E os caras conseguem jogar Tipo 30 de ping Coisa que a gente Que é brasileiro Não consegue Então esses caras Não jogam lagados Esses caras são incentivados A usar hack lá E além de tudo O que eu acho que é o pior E mais preocupante É que o servidor Não tenta mudar o anti-hit Não tenta melhorar O anti-hack deles E pra sempre Parece que a gente Vai ser o servidor Feito pra hackers Tá ligado Tipo Nunca vai mudar o Red Sky Enfim Espero que vocês tenham curtido Deixa seu like aí embaixo Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau